As temperaturas até sobem no Rio Grande do Sul, mas continuam amenas. As máximas ficam em torno dos 24 graus. O sábado será de tempo seco em boa parte do estado. Somente entre a serra e o litoral norte ainda há condição para pancadas de chuva. Na região metropolitana o dia já começa com nebulosidade. A mínima é de 16 graus em Porto Alegre. Já em Torres a previsão é de chuva. A máxima atinge os 24 graus. Tempo parcialmente nublado no norte do estado e na região central. Faz 21 graus em Passo Fundo e 24 em Santa Maria. E o céu fica mais aberto na fronteira oeste. Mínima de 12 em Uruguaiana. No domingo o tempo não muda muito. O sol aparece na maior parte do estado, mas ainda há previsão de chuva na serra e no litoral.